O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. E nesse mês acontece uma campanha mundial para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós vamos conversar com Darcimara Oliveira, que é assistente social aqui na Associação de Assistência à Pessoa com Câncer. Darcimara, as mulheres que ainda não fizeram o exame de mamografia podem fazê-lo gratuitamente. Como isso funciona? Bom, o Ministério da Saúde pede que as mulheres, a partir dos 40 anos, façam a mamografia anualmente. Para que elas sejam... as mulheres a 5 de 60 anos, elas podem procurar diretamente os locais no município, que no caso é o Centro Viva Vida, e está agendando essa mamografia. E as mulheres com idade menor de 60 anos, têm que procurar o seu médico, e a partir do encaminhamento médico, ela consegue estar marcando essa mamografia pelo Sistema Único de Saúde também. O diagnóstico é importante, especialmente para as mulheres, mas essa doença também acontece nos homens. Existe algum grupo de risco? Sim. É os mesmos critérios usados para as mulheres, que são homens que têm histórico na família, um excesso de peso, que fazem uso de tabaco. Então, são os mesmos fatores de risco para as mulheres, são para os homens. E quais são as outras atividades que o Outubro Rosa vai promover esse mês aqui em Viçosa? Então, a gente está com uma série de atividades. A abertura se deu no dia 3, na Praça, Silviano Brandão. Agora, o próximo evento público que nós vamos fazer, englobando toda a comunidade, é no dia 17 do 10, em frente à Câmara, no Calçadão, a partir das 8 horas da manhã, onde nós vamos estar dando todas as dicas, tirando as dúvidas, ensinando o autoexame e agendando as mamografias em parceria com o Centro Viva Vida. Certo. E sobre o trabalho da APEC, quem quiser saber mais, qual é a forma de contato? Então, pelo telefone 3892-6399, a gente tem uma página no Facebook, a APEC Viçosa, e o site, apec.org.br. Lembrando, então, que o dia 17 desse mês vai acontecer no Calçadão a marcação para o exame gratuito de mamografia. Os interessados podem comparecer a partir das 8 horas da manhã. João Negrelli, para a TV Viçosa. Carolina 309-6399.5 Andréia. Obrigado.